Vamos ao Maracanã, porta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ontem teve vestibular e a gente quer saber, João Boeri, se os responsáveis pela ocupação da UERJ cumpriram com o prometido e desocuparam o prédio para a realização do vestibular e qual é a situação nesta segunda-feira? Seguimos com aulas suspensas, qual é o panorama, em que pé está a negociação? Bom dia para você. Vestibular realizado, Pinho. Bom dia para você, André, Azazel, os nossos ouvintes aqui da rádio. Estamos aqui no principal pavilhão da UERJ, no campus Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Como você disse ontem, foi realizado o segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ. Prova foi realizada ontem, domingo. Os estudantes que estavam ocupando o pavilhão reitor João Lira Filho continuaram ocupando, mas abriram as portas da UERJ para a realização do vestibular. Mas situação de momento, o UERJ ocupada novamente, aulas seguem suspensas. Hoje é o vigésimo dia seguido, Pinho, André, Azazel, sem aulas aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente percebeu de diferente das últimas semanas? Em relação aos acessos desse principal pavilhão, são cerca de quatro acessos. Um deles, que é uma porta lateral, está liberada nesse momento para estudantes, técnicos universitários e principalmente profissionais funcionários terceirizados. Então, algumas atividades administrativas que tinham sido suspensas pela reitoria da UERJ em decorrência dessa ocupação estão sendo retomadas pouco a pouco, mas a maioria ainda segue suspensa, como as aulas. Aulas suspensas aqui na UERJ. O que a gente tem de indicativo de negociação? Lembrando, para o nosso ouvinte, para a audiência rotativa do rádio, a UERJ ocupada por esses estudantes, que não estão tão unificados assim. Nesse momento, temos dois grupos de estudantes, os estudantes que estão ocupando e os estudantes do Diretório Central dos Estudantes. Esses, sim, que negociam diretamente com a reitoria da UERJ. Reitoria que já ofereceu algumas propostas de transição. Vamos lembrar que, em julho, a reitoria mudou as bolsas de apoio à vulnerabilidade social, reduziu o critério de índice socioeconômico, reduziu de um salário mínimo e meio para meio salário mínimo. Cerca de mil estudantes foram afetados já a partir do mês passado. A partir de agosto, a folha que seria paga nesse mês de setembro já está sendo paga com esse corte nas bolsas anunciadas pela universidade. A reitoria, então, tenta negociar com os estudantes desde o finalzinho de julho, mas esses estudantes, a maioria, ainda não aceitou essas propostas de transição. O que são essas propostas de transição? As bolsas de apoio à vulnerabilidade social estão orçadas hoje em cerca de R$ 712. A proposta de transição são quatro parcelas mensais de R$ 400, de setembro até dezembro. Tarifa zero nos restaurantes universitários. Caso tenha algum camp que não ofereça o restaurante universitário, a UERJ ofereceria auxílio transporte. E também auxílio alimentação, no caso, em caso desses campos que não têm restaurante universitário. E também auxílio transporte. Essas são as três propostas apresentadas pela UERJ aos estudantes, mas que até agora não foram aceitas. Então, situação de momento. Vestibular realizado, vigésimo dia seguido sem aula. Isso sem contar o período de dois dias anteriores a essa última ocupação, que foi iniciada mais ou menos em meados de agosto. Então, vigésimo dia seguido sem aula aqui na universidade, cerca de 26 mil alunos de graduação e pós-graduação sendo afetados nesse momento e sem perspectiva, viu, pessoal? O governo do estado tinha até anunciado um repasse de R$ 150 milhões ao UERJ para garantir o funcionamento até o final do ano, mas sem perspectiva de retomada das aulas, até porque parte desses estudantes da ocupação não estão aceitando essas propostas da reitoria, pessoal. A ocupação da UERJ, 21 dias sem aula, como produto, não é atenuado pela realização do vestibular. O vestibular é episódico. Vai, faz. Ok. Mas e as aulas, cara? E as aulas desses estudantes? Desses milhares de estudantes? A causa da mobilização é justa. A causa original, a preocupação original, a mudança nessas bolsas é correta. Eu estou de acordo. Falta dinheiro. O governo do estado não prioriza a educação. Não prioriza a educação. Nem no ensino médio, nem no superior. Não é uma prioridade. Nunca foi. Vide os nossos números do IDEB, do ensino médio. Uma tragédia. Não tem dinheiro. A gestão fiscal do estado é... A origem é essa. A gestão fiscal do estado é péssima. O estado está quebrado. Não tem dinheiro. Acabou-se a grana da CEDAI. E quando falta dinheiro, as suas prioridades ficam mais evidentes. Não sendo educação prioridade, no governo do estado, corta-se tudo quanto for possível. Então, a causa é justa. Tem gente que precisa. Tem gente para quem, são muitos estudantes para quem, esse dinheiro é fundamental para que possa estudar. E aí você tira isso, de repente, gerando um vácuo mesmo de viabilidade desses estudantes. Perde-se a razão quando se ocupa dessa maneira, inviabilizando a aula. Também acho que a reitoria da UERJ radicaliza um pouco no seu comportamento, porque não seria possível garantir o funcionamento das aulas em outras áreas da UERJ. Não seria possível remanejar, reorganizar. Acho que a reitoria da UERJ também entra no jogo político, tentando fazer com que os estudantes se voltem contra a mobilização, porque suspende a aula. Enquanto tiver mobilização, não tem aula. Então, é uma forma também política de empurrar os estudantes para o lado contrário da manifestação. A propósito disso, na sexta-feira passada, a gente até, numa conversa aqui na redação, se perguntava, será que não chegou o momento, não digo força bruta e muito menos tropa de choque, mas de se utilizar de outras ferramentas, talvez até jurídicas, para você desocupar o prédio? E a gente foi atrás da Procuradoria-Geral do Estado, do Governo do Estado, e ficamos sabendo que, se não houver uma provocação da reitoria da UERJ, Gabriela Morgado está aqui acenando positivo com a cabeça, porque foi justamente ela que entrou em contato com a PGE. Bom dia, Gabi. Se a UERJ não procurar a PGE, a PGE não faz nada, é isso? Isso. Bom dia para você, Pinho Andréas e os nossos ouvintes. Foi, inclusive, a reitora da UERJ, que primeiro deu essa informação para a gente, a Gunnar Azevedo, ela conversou comigo na sexta-feira e falou que, a princípio, esse é o caminho. Enquanto a UERJ não acionar a Procuradoria, a Procuradoria não vai se manifestar. E o que ela disse é que eles estão esperando ali ter um acordo, uma negociação com os estudantes, para, caso seja necessário, tomar alguma medida mais drástica. E depois a Procuradoria também nos procurou, disse que, por enquanto, não tem nenhum processo em relação a isso. Ou seja, a reitoria da UERJ avalia que... João Boeri, quantos dias sem aula já? 21. 20 dias seguidos. 20 dias seguidos sem aula ainda não é da gravidade suficiente para se entrar com outras ferramentas e promover a desocupação e, consequentemente, o retorno das atividades por completo. Eu entendo que seja problemático, considerando a forma da ocupação. Você esteve lá já, né, Gabi? Sim. A forma da ocupação, eu acho perigoso você usar a força para tirar as pessoas dali. Eu acho que há riscos. De confronto e tal. Eu definitivamente não endossaria, não apontaria esse caminho. Acho que a forma de esvaziar essa manifestação é a reitoria da UERJ, que me parece acomodada, sou muito franco aqui, acomodada da forma como está, a reitoria da UERJ organizar o campus. É gigantesco. Há outras alternativas, há outros espaços estaduais que poderiam servir para a volta das aulas. Aquele espaço está ocupado, especificamente. O que a gente pode fazer em termos de remanejamento, de horário, os alunos querem estudar, a grande maioria. Então, o caminho para o esvaziamento da manifestação, que perdeu a mão, causa originalmente correta, mas perdeu a mão, o caminho seria retomada das aulas. Não há outro caminho, certo? Enquanto se negocia. A ideia de provocação ao Ministério Público para uma tomada de ação, que vai exigir polícia para a reocupação desse território, eu acho que você contrata... Quem está lá há muito tempo, não cedeu até agora, Cristiano Pinho, você contrata conflito, força desproporcional, eu acho que tem outros caminhos. Eu acho que tem outros caminhos.